Junho na Globo é assim. Verão chegando. Temperatura subindo. E um monte de novidade na programação. Fale mais sobre isso. Tem a estreia da nova temporada do The Voice Kids. A chegada de uma família bem divertida. O presídio onde cada um tem a sua mania. A nova temporada do Pedro pelo Mundo. E a lista continua. Tem uma série baseada em um livro de grande sucesso. E Sabor da Paixão entra na reta final. Para dar lugar a três irmãs. Alma, Dora e Suzana. Que cada uma delas possa conquistar uma vida digna e feliz. Junho é aqui na Globo.